Foi nessa época que o Grêmio estava construindo o seu atual estádio, que um treinador húngaro me vendo jogar aqui nesse campo, em Força Luz, onde a gente está, é que houve essa contratação que ficou muito famosa, que até hoje ninguém esquece. O Grêmio ofereceu ao Força Luz uma quantia de 50 mil cruzeiros e mais ainda esse pavilhão que estaria sendo colocado aqui no Força Luz.